A crise do desemprego. Quais são as causas da diminuição da atividade econômica no país? Cada vez a gente tem uma quantidade menor de emprego, de boa qualidade, ou seja, com benefícios sociais para o trabalhador, com direito à previdência, com seguro-desemprego. Como as pessoas sentem a perda do emprego e quais as alternativas para se manter no mercado de trabalho? TVE Repórter, quarta, 10 da noite. Tchau.